O Divino já vai trazer a primeira notícia dele aqui. Você lembra daquele caso, né, que aconteceu em julho do ano passado, na Avenida Mato Grosso, ali no setor Perim, quando duas pessoas de uma moto pararam ao lado de um carro e executaram um casal? Você lembra desse caso, né? Ficou muito conhecido ali. Olha aí, ó, esse caso aí, ó, Avenida Mato Grosso é aquela que liga o Anel Viário, o Leste-Oeste, a Perimetral Norte, né, aquela baixada. O casal estava nesse carro, quando duas pessoas pararam no lado ali, e executaram um casal. A polícia concluiu as investigações e o Divino vai trazer informação pra gente, porque uma pessoa já estava presa, mas outras foram detidas agora. Divino, bom dia, conta pra gente aí. Bom dia, Oloares, bom dia a todos que estão ligados na Record. Oloares, esse caso chamou muita atenção à época, em julho do ano passado, porque foi um duplo homicídio em plena luz do dia, uma hora da tarde. O casal dentro do carro, num cruzamento muito movimentado no setor Perim, chegaram esses dois homens de moto, um deles desceu e efetuou vários disparos contra as vítimas, né, um casal de namorados. Quatro pessoas foram presas por participação nesse crime, sendo que a última foi presa na sexta-feira. Vamos conversar com o delegado Hernani Kaser, da Delegacia de Investigação de Homicídios, que vai trazer mais detalhes pra gente. Doutor, boa tarde. Esse último sujeito foi preso em Anápolis. Boa tarde a todos, boa tarde, Oloares. Sim, o último indivíduo foi preso agora no dia 23, na sexta-feira, em Anápolis. E a gente encerra com esse indivíduo toda a cadeia participativa relacionada a esse duplo homicídio. Os outros três indivíduos foram presos ainda no ano passado, aqui em Goiânia. Qual é a participação de cada um desses indivíduos nesse crime, nesse duplo homicídio? Inicialmente, após a gente colei as primeiras informações e aprofundarmos em outros elementos de prova, chegamos à prisão do executor. O executor foi preso em sua casa, foi localizado em sua posse a arma utilizada para a prática do crime e a moto utilizada também. Através de informações obtidas com o executor, que confessou e citou o nome do condutor, nós conseguimos aprofundar as investigações e descobrir e identificar esse condutor. Então, a gente localizou e qualificou e prendeu esse condutor também. Depois descobrimos com base no armazenado, nos dados armazenados no aparelho celular do executor, o mandante. Inclusive, havia uma carta armazenada com uma conversa entabulada entre o executor e o mandante, o mandante preso, descobrimos que ele estava preso aqui no complexo prisional, falando sobre esse duplo homicídio. No final, agora, posteriormente, nós conseguimos agora prender em Anápolis o quarto envolvido. Esse envolvido foi o indivíduo que estava passando informação em tempo real da localização do veículo ocupado pelas duas vítimas desse homicídio grave, conforme dito, foi praticado durante o dia, usando uma pistola 9mm de alto poder de fogo, o que poderia ter gerado ali a morte ou lesão a outras pessoas que transitavam ali pelo local. Qual foi a motivação para esse crime? As vítimas, né? O Elton e Karine, tinham envolvimento com o tráfico de drogas? A vítima, o Elton, tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Nós descobrimos que ela tinha uma rixa com o executor e os demais membros envolvidos nesse crime, no tráfico de drogas ali no setor Perim, em regiões adjacentes. Então, a disputa foi essa, foi em relação à tomada de pontos de drogas ali por facções criminosas rivais. Sendo que o Elton já tinha sido alvo anteriormente, tentaram matar ele antes, ele levou três tiros, é isso? Sim, né? Anteriormente, né? O mandante do crime estava solto na época, o mandante participou dessa tentativa de homicídio, a vítima foi hospitalizada, no hospital a vítima já apontou inicialmente esse mandante como sendo o autor da tentativa de homicídio contra ela. Durante a busca na casa, vocês encontraram a arma utilizada, encontraram a moto e também uma grande quantidade de drogas, né, delegado? Grande quantidade de drogas. O executor desse duplo homicídio, segundo investigado, segundo informações que a gente obteve no aparelho celular, através de extração de dados, né? É um grande traficante ali da região do Perim, Novo Horizonte, adjacências ali, inclusive vendia drogas para todo tipo de indivíduo, de qualquer classe social. Movimentava, por dia, em torno de 10 mil reais em transação envolvendo o comércio de drogas. Os investigados vão responder por quais crimes? Vão responder inicialmente, o executor, ele foi atuado em flagrante pelo posse de arma de uso restrito, pelo tráfico de drogas. Agora vai responder pelo homicídio, duplamente qualificado, todos eles, né, pelo homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe, por não ter dado às vítimas nenhuma possibilidade de defesa, porque foram pegos de surpresa, de surpresa quando estavam dentro do veículo. Delegado Hernani Kaser, da Delegacia de Investigação de Homicídios, muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio, Aloares. Então, quatro pessoas envolvidas naquele duplo homicídio, é isso que o delegado falou, né, a Avenida Mato Grosso, ela é muito movimentada, é o acesso da rodoviária de Campinas para a Perimetral Norte, da Avenida Leste-Oeste para a Perimetral Norte, então, muitas pessoas estavam ali, inclusive as imagens de câmeras de segurança mostram o quê? Que tinham até um congestionamento, né, que fica, como o veículo estava descendo, estava indo da Perimetral Norte para a Avenida Leste-Oeste, estava bem congestionado ali, por isso os carros parados ali no local, né, quando de repente as duas pessoas apareceram na moto e o casal foi executado. Obrigado, Divino Rufino, trazendo essa informação.